Música 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 Tá fatal, tá fatal, tá fatal O nome é o desvio, já desce escorro O peito daqui é nóis, quero ver, eu vou me pegar E o dia que nós vai invadir, volta pra acelerar E o dia que nós vai invadir, volta pra acelerar No, 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 ha-ha Ah, tá fatal, tá fatal Ha-ha-ha No, no, ha-ha Tan babrao Tan babrao Legenda por Sônia Ruberti